Saudações meus amigos, eu sou Tony na trilha e estou chegando com mais um vídeo para você diretamente aqui das ruas de Leos, tá bom? Hoje para mim é 28 de novembro meus amigos, início da manhã na cidade de Leos, tempo bastante nublado, já choveu, já estirou e aí o tempo continua bastante nublado, hein? Olha só, estou passando aqui agora meus amigos pelo cruzamento da avenida Itabuna com a avenida Canavieiras, nosso itinerário hoje meus amigos é a avenida Canavieiras, tá bom? Vou mostrar um pouco dessa área aqui para você, já filmei aí vários pontos da cidade, mas eu ainda não tinha passado aqui pela avenida Canavieiras, estava devendo esse vídeo aí a você aqui dessa importante avenida, essa avenida que deve ter uma extensão aí de 2km no máximo ou menos que isso, é uma avenida que faz uma ligação muito importante aí aqui da avenida Itabuna com a avenida Oswaldo Cruz, já aqui bem próximo do centro da cidade, também você pode estar chegando aí pela avenida Suárez Lopes, vindo por aqui, Cidade Nova, tá bom? Pode estar chegando ali também pela praça de Israel Tavares, aqui fica também meus amigos, a Secretaria de Saúde, né? O SESC, por aqui também fica alguns colégios, fica também aí o ginásio de esporte, Valsolidade, é um dos acessos também aí ao estádio Mário Pessoa, então é uma avenida muito importante, ela fica aqui pela Cidade Nova ainda, tá bom? e toda essa área aqui ó, é uma área muito importante, já quase uma área central, aqui ó, tem duas faixas de pedestre aqui por aqui meus amigos, circula muitos estudantes aí nos horários de aula, né? Nos horários aí dos dias da semana que tem aula, o pessoal circula bastante por aqui, aqui fica uma sinaleira, nós pegamos essa sinaleira aberta aqui ó então você vê ó, acabamos de passar por todo o perímetro aí da avenida Canavieira, é uma avenida curta mas como eu já falei pra você, né? Ela tem uma extensão curta aí, mas é uma avenida muito importante e aí eu vou completar esse circular aqui ó, passando aqui ao lado da praça de Israel Tavares bairro Cidade Nova, né? Seguindo em frente aí, você vai pra avenida vereador Marcos Paivas, mas nós vamos entrar aqui agora ó, à esquerda, vamos fazer aqui um retorno voltando novamente à avenida Canavieira, nosso escinarário hoje é avenida Canavieira, hein meus amigos? aqui na frente ó, o estádio Mário Pessoa e a praça agora ficou aqui à nossa esquerda aqui tem uma faixa de pedestre elevada, aqui também tem mais um colégio, eu esqueci agora o nome desse colégio aqui mais um colégio municipal, então meus amigos, é uma área que tem aí um fluxo muito grande de pessoas é, aqui também quando chove meus amigos, infelizmente tem um ponto de alagamento aqui nesse aqui ó nesse cruzamento da avenida Oswaldo Cruz com avenida Canavieira tem aqui um ponto de alagamento terrível e é isso meus amigos, então infelizmente quando chove esse ponto aqui alaga muito, viu? mas é uma ótima via de acesso aí como eu já falei pra você é, você estando aqui na avenida Oswaldo Cruz se você quer chegar até a avenida Itabuna, né? também é possível chegar também ao bairro da Conquista atravessando ali a Oswaldo Cruz, direto então é uma via de acesso aí também aqui pra o CESP, né? pra os colégios, o estádio, como eu já falei então é uma avenida muito importante como ela é uma avenida bem curta aí, então eu fiz ela na vinda e agora tô fazendo aqui na ida meus amigos, quero deixar um alerta pra você aqui nesse ponto aqui depois que você passa o CESP, na subida ou na descida, quem vem de lá pra cá aqui tem um radar, meus amigos e o limite de velocidade aqui é 40km então esse radar aqui, ele tem feito aí muitas vítimas porque aqui é muito fácil você se distrair, tá bom? é uma descida e aí você dá uma escorregadazinha aí no acelerador e quando você vê tá 50, 60km e aí muita gente da cidade, muitas pessoas passam aqui despercebido e acaba ali ganhando um bilhete da Mega Sena premiada, hein? é isso aí, então fica muito atento aí pra você não tomar uma multa aqui pela avenida Canavieira, tá bom? e é isso aí meus amigos agora, ó, voltando aqui na frente fica agora um dos acessos ao bairro do Pacheco fica a máquina aqui, ó aqui à direita fica o acesso ao bairro do Pacheco e ali na frente já está mais uma vez a Sinaleira a avenida Itabuna, né? então esse cruzamento é massa aqui, ó se você fosse pro centro você poderia entrar aqui, ó à esquerda e se você for pegar a avenida Itabuna você pode pegar aqui, meus amigos, à direita a avenida Itabuna, nós vamos passar direto aqui, tá bom? o nome dessa rua aqui é Valdias alguma coisa assim, entendeu? daqui pra cá, ó faixa de pedestre agora eu vou circular mais uma vez aqui agora fazendo uma filmagem de um ângulo diferente olha só, aí está a extensão da avenida Itabuna Sinaleira fechada pra avenida Itabuna aberta pra nós e nós vamos aqui agora, ó na manha do gato, meus amigos por aqui também tem algumas igrejas evangélicas beleza? aqui na frente a subida que eu falei, ó a subida que dá acesso aí ao Alto do Pacheco um dos acessos ao Alto do Pacheco o Alto do Pacheco aí acho que tem 3 ou é 4 acessos aí pra esse alto breve eu vou estar fazendo um vídeo aí também no Alto do Pacheco, hein? já tem muito tempo que eu fiz um vídeo aí e Tony na Trilha está sempre renovando os vídeos aí porque tem muita gente nova chegando no canal e aí é importante essa galera também está ligadinha aí, né? muita gente não quer dar uma maratonada aí pra ver os vídeos anteriores então a gente tem que estar sempre trazendo conteúdo novo aí pra galera, beleza? pra você, ó aqui tem uma pracinha, ó tanto de um lado como do outro aqui da Avenida Canavieira mais ou menos no meio da avenida aqui tem essa rotatória aqui uma pracinha de um lado e de outro uma pracinha bem bonita beleza, meus amigos? e é isso aí Tony na Trilha hoje trazendo você aqui pela Avenida Canavieira aí está a Secretaria de Saúde o CESP você que conhece já deve ser recordado aí desse local aqui e como eu já falei pra você, né? acesso a muitos outros lugares por aqui tem muitas clínicas de estética consultório odontológico enfim uma série de estabelecimentos que funciona por aqui olha aí o Herval Soledade, ó fala pra mim aí nos comentários se você conhece aqui beleza? aí está o colégio então é isso, meus amigos eu já quero pedir a você aqui por gentileza que deixe esse like massa aí esse like maroto aqui nesse vídeo, tá bom? compartilha pra geral aí, meus amigos um videozinho rápido aí Tony na Trilha trazendo você aqui hoje nessa pegada aqui na Avenida Canavieira beleza? olha só Avenida Oswaldo Cruz quem vai em direção à Cidade Nova e ao contrário o carro quem vai em direção ao centro da cidade aqui infelizmente fizeram a maior lambança fizeram desvio no trânsito aqui quebraram isso aqui tudo e aí essa área aqui está toda abandonada e aí o prefeito que vai entrar, meus amigos vai ter muito trabalho pra arrumar casa a partir do dia 1º a nova gestão e aí o prefeito o prefeito que foi eleito pelo povo o Valderico Reis com sua bancada de vereadores vai ter aí meus amigos muito trabalho pra arrumar casa vai ser um ano difícil mas eu espero que ele consiga dar conta do recado porque nós contamos com essa mudança então é isso meus amigos a esperança continua de uma renovação na nossa querida cidade de Jércio tempo bastante nublado como você pode ver já choveu de noite já choveu de dia e aí Tony na trilha tá aqui na pegada meus amigos quero agradecer a todos aí que ficou com a gente até o final desse vídeo o finalzinho desse vídeo tá bom Tony na trilha em breve voltando com mais conteúdo pra vocês valeu tchau